O que será, o que será da manhã, eu não sei Se a morte levou muitos, muitos de nós A tristeza se descortinou no olhar E a dor nos tornou mais irmãos Eu não sei se você sente a dor de outro alguém Ou se isso te faz refletir no amanhã Mas eu vi, eu vi a criança chorar pelo pai E a dor nos tornar mais irmãos A esperança vem surgindo do outro lado ali Basta imaginar e persistir A esperança vem surgindo do outro lado ali Ter a fé em Deus, tudo vai passar A esperança vem surgindo do outro lado ali Basta imaginar e persistir A esperança vem surgindo do outro lado ali Tenha fé em Deus, tudo vai passar Vai passar A esperança vem surgindo do outro lado ali 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 A esperança vem surgindo do outro lado ali